Vamos falar hoje de um assunto que era tabu e hoje em dia não é mais. Diferença de idade nos casais. Eu quero começar mostrando aí, ó, o Carlos Alberto de Nóbrega, né? O Casabé, né? Mais famoso como Casabé. O Casabé tem 82 aninhos e ele está casado com a Renata Domingues, de 40 anos. A diferença entre os dois é de 42 anos. A diferença é de uma Renata mais dois anos. Ok? E eles estão lindos juntos. Quem mais? A Fátima Bernardes. Vamos dar uma olhada aí, porque ela é famosíssima, né? A Fátima Bernardes, de 55 anos, tá bem a Fátima, né? Ela namora com o Túlio Gadelha, de 30 anos. Eles têm uma diferença de 25 anos, só que nesse caso é a mulher que tem mais idade que o homem, né? Aqui. Tem mais, viu? Olha só, não é só do Brasil, não. Michael Douglas, 75 anos, casado com a Caterine Zeta-Jones também, né? Gente, vai querer o quê, né? Que casal, né? Maravilhoso. Ele e ela, lindíssimos. Diferença de 25 anos os dois. E olha que show, né? Os dois juntos ficam lindos. Tem mais, a Preta Gil. A Preta Gil tem 44. E ela é casada com o Rodrigo Godói, de 29. 13 aninhos de diferença. Olha lá, a diferença menor, lindíssimos juntos, né? Mas são duas gerações completamente diferentes aí. E você aí de casa, o que você acha? Você acha que a diferença de idade interfere no relacionamento? Ou não? Quando tem amor, quando tem cumplicidade, quando tem respeito, quando é gostoso ficar com a pessoa, tá valendo, né? Vamos bater um papo sobre isso? Com gente que entende do assunto, que veio lá de Aracatuba pra conversar com a gente aqui deste lado. E deste lado tem os meus convidados também. É a Shirley Martins, ela é auxiliar de serviços gerais. E o Michael Martins também está aqui. Ela é instalador de acessórios pra veículo. Tudo bom? Boa tarde. Sejam bem-vindos, viu? E ela que veio de Aracatuba, viajou pra participar do programa e a gente adora, é a Mônica Caiminha, educadora sexual. Tudo bem, Mônica? Tudo bom, Miriam. Obrigada, hein? Obrigada. Vocês viram os casais ali? Um mais lindo que o outro, né? Tudo amorzinho, cuti-cuti junto, não é verdade? A gente tá falando aqui da idade de cada um deles. Mas, gente, se a gente não pensar nisso, se a gente só visse aqueles casais juntos, que têm uma identificação, que são gostosos da gente ver junto, que a gente sabe que se dão bem, a gente nem pensa na idade, né? E os dois estão aqui pra falar isso. A Shirley e o Michael são casados, certo? Sim, são dos casados. Quando que vocês se conheceram? Finalzinho de 2000. Finalzinho do ano 2000. E começamos em 2001. Começaram a namorar em 2001. Foi um aninho de paquera ali em Chile, é isso? Não, foi meses. Ah, é meses? Foi no mês de 2000. E logo em abril, o aniversário dele, a gente já começou a se encontrar. Olha só, e quanto tempo, quanta diferença de idade é de vocês? Dezenove. Dezenove anos. Você tem? Eu tenho cinquenta e seis. Cinquenta e seis. E trinta e sete anos. E trinta e sete anos. Como que foi quando vocês começaram? É. Teve alguém que teve preconceito? Teve alguém que falou, você é doida, vai pegar um moleque? Ou então, você falou assim, não, era muito mais velha que você? Teve esses caras assim? Na verdade, foi dos dois lados, né? A família dele e a minha família. Foi mais da família? Ficamos escondidos. A família, porque uma pessoa mais velha, né? Tipo, na cabeça deles, eles acham que você tem a condição de pegar uma pessoa mais nova, da sua idade, pra você se relacionar. E então, na época, foi um choque pra todo mundo, né? Tem uma foto aí, né? Que vai colocar no ar de quando vocês começaram o relacionamento aí, que eu quero ver. Isso, essa daí. Olha lá! A gente começou. Ele tinha dezenove anos e eu já tinha meus quarenta e um. Tá, que eu era bem bonita também, né? Nossa, olha lá, gatona. E aí a gente teve preconceito. Teve meu filho, que não aceitou, né? Seu filho tem que idade? Trinta e seis. É quase a minha idade. Eles eram amigas, né? Olha isso. Tudo começou assim, mas... Onde vocês se conheceram? É vizinho. A gente era vizinho. Hum, então ficou de olho ali. Ficamos. É. Rua. E você pensou alguma vez assim, Shirley? Não é possível que esse gatinho tá dando em cima de mim? Ou o contrário, você pensou? Ai, não, mas olha, ela é muito mais velha do que eu. Será que ela vai gostar de mim? Ela é muito mais madura, muito mais experiente? Eu não pensei isso porque eu não achava ele atraente. Aliás, eu nunca achei pessoas mais novas atraentes, né? É, eu não me interessava com pessoas mais novas. Mesmo porque a criação da gente foi mais pra... Também não foi pro dinheiro, não. Né? Eu não tenho. Eu ia perguntar, Maico, você trabalha com o quê? Foi uma coisa que nasceu, acho que talvez, como o pessoal fala, pagar um pouquinho a língua, né? Porque eu sempre critiquei muito esse tipo de relacionamento. Ah, você criticava? Criticava muito. Você não achava legal? Não. Eu achava que sempre tinha interesse. Se o seu filho chegasse com uma novinha em casa, você não ia curtir. É, eu achava que tinha interesse. Até você viver e saber que... Não tem. Que não tem. É, mesmo porque ele não tem dinheiro, nem eu, então a gente... E eu paguei, paguei legal, aprendi bastante coisa com ele, aprendi a ser melhor, eu sou uma pessoa melhor, eu tenho um lado mais explosivo, ele é o mais calmo, ele que segura tudo, tanto psicologicamente como financeiramente, né? Que eu não faço nada. Mas o preconceito maior mesmo que eu enfrentei, enfrento ainda é o meu, que eu ainda tenho muito preconceito. Olha só, e aí, Mônica? A gente tem essas crenças, né? Mas eu nunca esperei ouvir isso de você, Shirley, que vive a situação, né? Eu pensei que você ia falar de amigos, de pessoas que interferem no relacionamento dos outros, né? E é a primeira vez também que eu escuto uma pessoa dizer que ela está lutando contra uma crença dela mesma, isso. Porque geralmente o preconceito, na diferença de idade, a gente sofre em relação aos outros, né? O meio externo. Mas dentro da relação, eu achei sensacional e até a questão dele de abordar ela, super, super interessante. E o interessante é que ela é mais ativa, ele é mais calmo e a minha dúvida é, vocês fazem o que pra manter essa relação, assim, aquele friozinho na barriga? É que nem o pessoal fala, né? Às vezes fala assim, ah, mas a mulher que manda em casa, não é que manda, eu, eu, eu não gosto de ficar discutindo, eu deixo ela falar, brigar sozinha e vou tentar. A melhor coisa, o homem sabe. Depois de uns dois dias que eu vi que a situação já quietou, aí eu chego e começo a conversar como naquele assunto não tivesse acontecido. Tá certo. Uma vez eu escutei um cara falando, um juiz, ele fazia casamentos no cartório, ele falou assim, que o que salva o casamento é um copo de água, né? Eu falei, como assim um copo de água? Na hora que você quiser mandar ela papo, você pega o copo de água, enche a boca de água e faz assim, ó. Isso que dá mais raiva a hora que ele me deixa falando sozinha. Ele engole aquela água, engole junto, que eu não posso falar, e pronto. E a gente, é, a gente até hoje, a gente também, às vezes eu fico me perguntando, eles são 18 anos juntos, não acabou. É que ele respeita o meu tempo, ele não, ele respeita o meu tempo, ele não é uma pessoa que fica me cobrando, é, a gente não vive de sexo, né? Vou deixar bem claro. Sim, sim. A gente tem outras coisas. É um companheirismo, é um uso. É amor. Tem o lado da doença, tem a hora que eu tô mal, tem a hora que ele também, tem o lado que a gente tem que trabalhar, tá cansado. Então, a gente bate, tudo isso, vai tá, tá indo, a gente não pensa isso. É verdade, o segredo deles é a sintonia. Já percebeu? Essa é a sintonia, não é nem muito pra uma área, nem outra pra outra área, eles estão na sintonia. Por mais que tenha diferença de idade, uma coisa a gente tem que ter bem claro, eu posso ter 50 anos com a cabeça de 20. Exatamente. Então, a diferença de idade, muitas vezes a gente acha, ah, mas a cabeça daquela pessoa é menos. Não, às vezes ele é tão maduro quanto aquela pessoa que é mais velha. Então, o segredo ali deles, dos relacionamentos, é a sintonia do casal. Cada um tem a sua história, não é, Monica? Todos, todos levam a sua história. Não é? Tem pessoas aí que tem mais de 60 anos e são imaturos ainda. E como você falou, pessoas jovens que já são, mas a gente até brincou que você é de Capricórnio, né? Capricórnio que é um signo que já nasce querendo as coisas de ficar em casa, não quer ir pra balada, quer só descansar. Eu acho que nós dois é muita união, né? A gente tem muita cumplicidade. Eu entendo bem ele, ele entende bem. Ele segue bastante o que eu falo, talvez por eu ter mais experiência. Quando não segue, quebra a cara. Adorei isso! Então ele segue bastante. Não, é quebrando a cara que aprende, né? Não é? Não é acha. Aí ele vem e fala, ah, você tinha razão, né amor? Não tem coisa mais legal do que quando você discute com alguém, a vida depois te mostra quem tava certo e quem tava errado, né? Daí quem tava errado, geralmente fica meio quietinho. Aí o pessoal vem, ah, eu te avisei. Ah, eu te avisei, né? Eu já não falo essa frase, eu só faço esse olhar pra ele. Nossa! Eu só faço isso, então ele já sabe que... Até eu, você me colocou até eu no lugar agora. Então é assim, é gostoso quando ele escuta. E quando eu também escuto, que eu aprendi muita coisa que... Em vários, eu já tive outros casamentos, né? Que eu tenho filhos. Eu não sabia que existia. Tá vendo? Você entendeu? A flexibilidade, tá vendo, Miriam? Gostoso, né? A flexibilidade... A gente vai conversar daqui a pouco, quero que você me ajude, Mônica, pra falar, pra elencar depois o que que é legal a gente ter dentro de um relacionamento, né? Boa. Mas é aquela coisa, não é clichê não, gente, é verdade. No dia a dia, pra tudo dar certo, tem que ter muitos adjetivos aí. Eu já sabia de vocês dois, vocês já fizeram alguma coisa assim, juntos, pra conseguir algo? Sempre fazemos. É? O que, por exemplo, Chile? É, quando ele mexe com acessórios, né? Envelopar carro, isso, filme, eu sempre ajudo. Ah, olha. E depois a gente foi vender marmita, gente. Vendia, eu fazia, e ele entregava, e ele recebia. Ele fazia marmita, eu entregava, e fazia o recebimento, né? Aí, agora, ele trabalha, tá trabalhando, mas fim de semana ele faz os bicos, e eu continuo ajudando, por isso fui me envelopar os carros. Olha lá. Eu não passo sujeira aqui, às vezes. Que fica, Lorma, tudo, tudo é trabalho. E a gente faz tudo junto. Ele faz o café da manhã pra mim, todo dia, eu acordo, meu cafezinho está pronto. Mas, gente, que graça. É, isso é gostoso, não é? É muito bom acordar com o café pronto. Tem certas coisas no relacionamento, não é verdade? Que não tem preço. Não tem preço, são pequenas, são do dia a dia, dinheiro não compra, não é? Dinheiro não compra carinho, dinheiro não compra um monte de coisa aí, né? Que só o amor tem. Só vocês dois é que sabem disso, né? Cada um com o seu parzinho aí. Mônica, vamos falar de algumas coisas que precisa ter num relacionamento, ou que pelo menos são essenciais pra que o negócio dê certo. Vamos dar uma olhada aí, ó. Primeiro delas, eu acho que é a confiança. Você tem que confiar em quem está do seu lado, não é verdade? Verdade. Se você não tem confiança, fica difícil. Não, e é importante você já falar. Eu, Mônica, eu confio em você. Eu posso confiar em você? Sim. Então, você já estabelece um contrato, vamos dizer, assim, de boca, né? Mas que isso tem uma grande valia. Porque muitos relacionamentos falam, ah, mas a gente nem combinou que eu só ia namorar com você. Eu poderia até namorar com outra pessoa. Tem que deixar claro. Deixar claro. Deixar claro a confiança, sobre a confiança. Não importou, pai? Tem mais, viu? O companheirismo, tá? Companheirismo não significa um não desgrudar do outro, né? O companheirismo vai muito além disso. Muito, muito além. O exemplo deles é ótimo, né? Enquanto ele tá fazendo isso, o filme ali colocando, ela tá ajudando na limpeza. Então, um faz a companhia pro outro e ainda estão se relacionando, de certa forma. E isso é muito importante. Então, ter esse engajamento junto com o companheirismo é ótimo. Muito bem. Tem mais, viu? Tem a generosidade, que muitas pessoas se esquecem. As pessoas são generosas fora de casa, mas dentro de casa não tem nenhuma atitude. Verdade. E eu sempre falo assim, antes de ser generoso com alguém, seja com você primeiro, pra aprender como é ser generoso com você, o sentimento que dá pra você poder exercitar com outros. Então, nunca, não queira só agradar o outro. Agrade a você, pra você estar bem, pra depois agradar o próximo. Mas a generosidade é uma das coisas chaves também no relacionamento. Muito bem. Na vida, né? Na vida. Muito bom, né? Agora, o que não pode faltar também, gente, é diálogo, né? Diálogo não é briga. Diálogo, um fala, escuta o que o outro tá falando, dá o seu ponto de vista e assim se chega num consenso. Mira, e tem uma coisa importantíssima que o diálogo, até pra namorar, faz toda a diferença. Né? Eu gosto que pegue aqui, eu não gosto que pegue lá. Isso é importante porque se eu não falar, como é que a pessoa vai saber até o que eu gosto e o que eu não gosto? O diálogo é tudo. Tudo. Vamos lá. Tem mais? Não tem mais não. Ó, não acabou não. Saber ouvir faz parte do diálogo também, né? Você está dialogando, não adianta só você falar e não ouvir, não se colocar no lugar do outro. Verdade, isso é muito importante porque como é que a gente se sentiria, né? Muitas vezes é fácil eu brigar, levantar a voz e se eu me colocar naquele lugar, será que eu gostaria também? Isso é importantíssimo também. E pra finalizar, tem muitas outras coisas, né? Mas a gente colocou alguma só aí, ó. Pra finalizar, pode colocar no ar, por gentileza, focar nos acertos e não nos erros. Ou seja, veja o lado bom. Verdade, tem muitas mulheres que reclamam, meu marido deixa a toalha molhada em cima da cama, eu fico muito nervosa e eu perguntei, o que mais de coisas boas? Pensa, o que ele faz? Ah, ele me ajuda em casa nisso. Então, a toalha molhada não é tudo aquilo que às vezes a gente pinta, porque tem muito mais coisas boas do que as coisas ruins. Não é. Se tiver mais ruim que bom, é melhor não estar junto, né? E vocês acham que tudo isso que a gente falou aqui foi fundamental pra vocês estarem juntos? É, fundamental. E passar por cima desse preconceito da diferença de idade? Eu ainda estou aprendendo. Eu não tenho tanto preconceito igual ela tem, né? O que que te incomoda, Shirley? Ah, o fato das pessoas perguntarem se ele é meu filho, meu filho está, se eu sou a mãe dele, isso, a minha autoestima dá uma, entendi, dá uma baixadinha. Mas ele sempre chega e fala, não sou filho, sou marido. Ele fala com muito orgulho, muita veemência e ele faz eu me sentir feliz assim, eu me sinto mais segura quando ele responde. Eu mesmo não respondo. Entendi. Eu fico muda. E você acha que está legal? Miriam, mas olha que interessante, mexe na autoestima dela porque o preconceito era dela. É mesmo? Então por isso que machuca ela. Enquanto ela não conseguir vencer totalmente, ainda bem que ele apoia ela falando com firmeza. Não, eu sou marido, né? Então claro que isso aí dá uma levantada. Mas só mexe porque é uma fraqueza dela, né? Uma, uma, algo que, que toca muito. Que tá, é o seu ponto fraco. É o ponto, né? É o meu ponto fraco. E ciúmes, rola também em Chile? Não, é só, é que nem ela falou a parte do companheirismo. É tanto que ele, à noite faz um Uber, ele pode ficar, eu não mando mensagem, eu não pego no pé. Ele só gosta que avisa se vai atrasar porque a gente tem aquela rotina. Sim, sim. Aí eu fico preocupada. Mas eu só tenho ciúmes se eu ver alguma coisa mesmo, se for uma coisa que, mas de vez em quando dá umas neuras em mim, assim. Ah, mas isso é até gostoso pela apimentadinha, né? Ele é um pouco mais. Você é uma punguinha, né? Ele é um pouco mais... Você é mais tranquilo? Não, ele é um pouco mais ciumento. Mais ciumento? Mais ciumento. Eita, me conta. Ele é. Mas você é daquele que... Não, mas não é ciumento de sair brigando. É assim, a gente pode estar no lugar assim, se é ciúme, eu vou brigar com ela só lá em casa. Ah, que legal. Mas ele é um pouco mais... Ele é assim, onde você tá, porque se demorou, ele é mais... Assim, ele controla mais, né? Tá, é mais bom. Mas a gente nunca brigou. Por causa de ciúmes, assim, brigar. Briga feia, assim, não. Algumas coisas que ele já errou, a gente briga, mas ele sempre fica calado pra briga não crescer. E eu fico murcha. E tem muita gente em casa, Sheila, que às vezes tá na situação de vocês, ainda namorando escondido, talvez, né? Pra esconder de mãe, de pai, de filho, talvez, né? E tudo mais. Passando por essa situação, pode ser o homem mais velho, a mulher mais velha. Pode ser um relacionamento homossexual. Então, quer dizer, tem tantas vertentes, né? Que a gente se esconde, né? E é sofrido, né? É sofrido. E hoje em dia não tem mais espaço pra isso, né, Mônica? Como que a gente vai fazer pra romper essa barreira de vez? Eu acho que a gente tem que ser original, né? Como esse casal é original, por mais que ela tenha... tá vencendo esses obstáculos, ele é importantíssimo, ele coloca essa originalidade pra ela. Não, a gente se ama. Eu amo você. Eu sinto ciúme, mas é porque eu amo você. Isso dá força pra cada vez mais ela sair na rua de mão dada, beija, abraça, demonstra. Porque isso que faz bem, né? Mostra pra todo mundo, faz bem, mais. E a gente falando do amor, do relacionamento, da diferença de idade. Mônica, quem tá namorando ou tá casada há muitos anos já e quer dar aquela reanimada, na paixão. Quer sentir aquele frio na barriga de novo. As borboletas no estômago. É possível, é possível. Mas é igual atividade física. Tem que ter empenho. Não é uma coisa assim, uma varinha mágica, eu faço isso agora e volta aquela paixão. Porque depois da paixão vem o amor e o amor ele é mais estável. Eu até brinco que o amor come lasanha, toma Coca-Cola, senta e fica vendo Netflix. E isso aí, esquece de botar um pijama bonito pra dormir, dorme com camiseta do supermercado. Não passa um perfume pra dormir. Não beija mais na boca, caliente. Não fica mais aquele beijo fervoroso. A gente vai deixando de fazer coisas que fazia na época da paixão. Certo. E na época da paixão, né? Eu acordava, vou contar. Ele não vai estar vendo o programa, tomara. Mas ele já sabe disso. Eu acordava de manhã e olhava se ele estava dormindo ainda. Aí ele estava dormindo, eu corria no banheiro, escovava o dente, passava um monte de coisa na boca e voltava a dormir. Falsa! Tipo, acordava com aquele cheiro de Listerine na boca. Normal, tipo, acordo assim, sou assim. Mas é incrível como a gente deixa... Pois então. Minha, só não dá pra dormir com roupa que não é pijama. Nem de moletom, nem nada. Isso aí acaba com o amor, essa coisa. Meia furada, joga fora, camiseta furada, joga fora. Na época da conquista, a gente... Pode não, né? Né, a gente... Mas tem que dar uma mantida, não tem? Isso, na época da conquista, a gente tem que trazer pro amor. Uma coisa, não chame seu companheiro de... Ai, pai, vem cá, faz um negócio pra mim. Ô, mãe, deixa que eu tô aí. Não, não é pai, mãe. Você chame de nomes mais... Até pode chamar, vai, tigrão. Inventa nomes mais assim pra criar um... Ah, tigrão! Mônica, quantos anos a gente põe o meu? Às vezes eu falo pro meu, eu chamo o meu de moreno. Mas eu falo, ai, tigrão, mas de brincadeira, porque essa brincadeira cria um clima. Sim. E uma coisa, atividade como caminhada juntos, dançar, libera endorfina e cria entrosamento. É muito bom. É bom, gente. Não, tem que fazer isso. E uma coisa que eu tenho que falar aqui, né, gente? Chega de julgar a vida dos outros. Quem tá saindo com quem, quem tá ficando com quem. Ai, se é mais velho, se é mais novo, se é gay, se não é. Chega! Não tem mais tempo pra isso hoje em dia. Agora é hora de evoluir, é hora da gente pensar em outras coisas. Não é? Quer atrair o amor pra sua vida? Vai lá, faz tudo que você precisa. Mas primeiro, palmas pra mim. Hoje eu tô demais. Lula, tem que fazer tudo que a gente precisa, tudo que a gente pode pra atrair pelo menos a energia do amor pra nossa vida. Porque é aquela história, tudo que a gente procura a gente não acha, né? Mas na hora que a gente se abre, as coisas vem. Estar aberto pra possibilidades boas, estar aberto pra receber presentes, pra ter surpresas, né? Eu falo uma frase todos os dias quando eu acordo, tudo na vida vem a mim com facilidade, alegria e glória. E eu falo também pro universo, o universo me surpreenda todos os dias. E olha, ele nunca erra, todos os dias ele nunca falha, ele sempre traz uma boa surpresa pra gente. Então tá aberto pro amor, tá aberto pra essa energia do amor, pra renovação do amor, pra se reencontrar dentro de um relacionamento também, né? Trazer esse fogo de volta pro relacionamento, se reapaixonar ou se apaixonar. Isso é uma questão de abertura, né? Abrir o coração pra isso, pra essa energia. Eu ia só comentar essa tua fala que é importante quando eu... Se eu encontrar um casal, não importa como é esse casal, se ele tá feliz, eu devia agora pensar, se ele tá feliz, eu vou perguntar o que ele tá fazendo pra ser feliz, porque eu também quero isso. Ao invés de eu falar mal, de criticar, isso é estar aberto pra receber o amor. Então não importa que casal seja, mas então que esteja, pergunte o que que tá acontecendo com vocês que estão tão felizes, quero também pra mim isso. Exatamente. Ai, que fantástico. E outra coisa, não vai procurar fora do teu casamento aquilo que você perdeu dentro de casa, não vai procurar o fogo da paixão, porque é o seguinte, o fogo dura três meses, gente. Depois aquela pessoa também vai virar uma pessoa comum. Tudo passa, não é verdade? O dia a dia, a dor de barriga, o prato de arroz e feijão na mesa, a escovinha de dente juntinho lá, só quem tem sabe o que é, você concorda? É como você falou, a paixão, depois vem o amor, então nós dois estamos na fase do amor. Pesão, a gente tem também. Lógico, tem que ter faz parte. Só que nós temos a hora certa, a gente tem as nossas outras prioridades. Então o amor não fica só aquele sexo, nosso amor é tudo depois do sexo. Muito bem, Shirley, vou pedir agora pra gente encerrar esse programa assim com chave de ouro, você vai deixar essa tua crença, esse teu preconceito tudo pra lá, porque você tá aqui pra mais de 200 cidades mostrando o que é amar uma pessoa com sinceridade, com humildade, com respeito acima de tudo. Uma bitoca, mas só uma bitoca. Muito bem, muito bem. Gente, adorei conhecer vocês, muito obrigada. Foi um prazer. Energia muito boa, muito gostosa. Foi bom falar sobre a gente, me ajudou um pouco, meu preconceito, dar bitoca na frente de todo mundo. Esquece isso, não é verdade? Hoje em dia não tem mais essa não, a gente tem que ser feliz nessa vida. É verdade, é verdade. Vou lembrar sempre disso. Boa, gostei. Te ajudei então? Muito. As duas. Eu chegar em casa, eu vou acender uma vela, acender um incenso. Ceno, né amor? Então vamos esperar os nossos mozões. Beijo.